Artigo 114 e 115. Vetados. Seção 9a. Do abrigo para ponto de ônibus. Artigo 115. O abrigo para ponto de ônibus é o mobiliário urbano destinado à proteção e ao conforto dos usuários do transporte coletivo do município. Parágrafo único. O abrigo para ponto de ônibus conterá, no mínimo. Inciso 1º. Cobertura para proteção de passageiros. Inciso 2º. Banco. Inciso 3º. Coletor de lixo. Artigo 115. O abrigo para ponto de ônibus obedecerá a padrões definidos em regulamento, que especificará modelos e dimensões diferenciados, de modo a corresponder às particularidades do local de instalação e ao número de usuários atendidos. Orgrafo un acombro para ponto de ônibus. Amém. 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 Obrigado.